O vacilão, no link aí na descrição tem o loja G2A, é o melhor lugar pra você comprar e vender os seus jogos, clica aí E aí galera, beleza? Aqui tá falando do Patip, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Estamos aqui novamente com o Patifote no Punch Club, galera, Patifoque Eu pulei alguns dias pra caprichar aqui no treino dele, tá? Eu não filmei um dia aqui Só pra agilizar, a gente vai pra mais uma luta, se a gente perder, sem problema Eu vou mudar um pouco a minha técnica também, tá? De lutas, por quê? Ele tá com fome, cacete, eu não tenho dinheiro não Acabou o dinheiro, acabou o dinheiro Eu vou lutar um pouco, vou fazer umas lutas de rua Que se não me engano é aqui no bar que a gente consegue fazer luta de rua Então é isso que eu vou fazer A gente vai de... a pé, porque acabou o dinheiro aqui da situação Quero fazer umas lutas de rua, vamos conversar com o Tyler Então beleza, né? A gente tem uma lutinha de rua agora mais fraquinha Eu vou deixar... eu vou tentar apanhar pouco Mas é que eu posso, mano, eu posso pegar pesado, não, deixa a high punch mesmo Se eu começar a apanhar eu coloco esquiva e tal Eu tô quase ganhando, se eu ganhar as lutas de rua Por que eu tô fazendo isso? Porque se eu ganhar as lutas de rua Eu vou juntar mais pontinhos pra melhorar as skills dele E aí eu posso comprar a quarta técnica E aí eu posso deixar esquiva e... ó Mano, luta de rua é muito fácil, velho Puta, essa técnica foi boa, devia ter me concentrado nisso faz tempo, mano Porque a gente teve alguns episódios aí bem duros, né? A gente venceu fácil, mano, não deu nem graça E eu ganhei pontinho aí, ó E eu vou melhorar meu personagem, Tyler, eu quero mais Pode vir, amigo Ah, eu tenho que descansar, ok Skill tree Era isso que eu queria, mano A gente conseguiu aqui, ó Colocar o nosso... a nossa active skill número 2, certo? Então agora a gente tem esquiva, soco e recuperar energia Eu acho que a gente tá bem forte Eu devia ter feito isso faz tempo Outra coisa Amanhã eu vou fazer a luta do ultimate lá Naqueles lugares escondidos Porque o bagulho é louco mesmo, né, jovens? 5 barra 5 Tô com fome A gente vai pra casa agora E se pau... não, eu preciso trabalhar mais Eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar Então eu fiz isso, gente Vamos pra casa, vai de busão pra economizar tempo A gente vai vir aqui na geladeira E vai comer o que tem Eu acho que eu tenho dois bifão aqui, show Vou mexer o cu de bife E vamos pro trabalho, jovens Sim, vou ter que trabalhar um pouquinho também Não vou ter muita opção, não Tô total zerado de grana Deliver pizza Vamos lá Eu preciso treinar só um pouquinho Pra pegar 6 barra 6, entendeu? Que eu acho que eu já tô pronto pro campeonato Talvez até quem sabe ali Ó, vou perder agora Vou pra 2 de estamina E aí dia de luta Ok Pode terminar de entregar a pizza aqui Só pra levantar uma graninha Não, 30 já deu já Puta, mudei entregar Me ferrei Até porque eu não vou conseguir treinar muito A gente vai pra casa É hoje dia de luta Certo? Então é o seguinte Eu vou provavelmente apanhar Eu vou pra casa Vamos andando pra casa aqui perto Dá uma descansada Tem que calcular muito bem o meu tempo agora Pra tentar pelo menos entrar na luta Com 3 de estamina Já deu Ok Gymnasium Vamos de busão Pra economizar tempo Entra no ginásio Paga a taxa Faz um pouquinho disso aqui Eu acho que vai dar pra pegar tudo que eu quero ali, ó Não, não vai não Ah não, deu sim Beleza Estamina e força Só pra bater 3 ali, ó Deixa eu ver Se pá dá pra treinar agilidade até o final do dia, hein Vamos lá Beleza 3 Aí eu vou treinar agora agilidade Se eu pegar 5 barra 6 aqui Eu tenho chance até de ganhar a próxima luta A gente teve alguns episódios de foco, né Trabalho e tals E acho que foi bom pra gente, mano Vai, vai, vai 6, 6, 6 Vamos que dá, vamos que dá Vamos que dá pra te foco aqui Boa Vamos pra luta Beleza A gente tem torneio pra lutar hoje A luta é tranquila Eu vou colocar aqui, ó Nossa, eu podia deixar um quarto soco Mas não Eu vou deixar aqui a esquiva Porque como eu sou um pouquinho mais rápido que ele É possível que eu apanhe pouco Vamos ver o que vai acontecer Vai Sequência de soco na cara Eu acho que dá pra gente voltar Uma boa classificação no campeonato É esquiva Aí, funcionou esquiva Funciona esquiva, cacete Funcionou, beleza Apanhamos um pouco Vamos sentar um cacete no cara Eu preciso recuperar minha energia Tem esquiva boa também Pô, tinha que assentar mais soco que ele, né Tá errado essa porra aí, mas tudo bem Vai, 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 vai Eu preciso derrubar ele Não posso cair, não posso cair Eu vou cair Eu vou cair Eu tô com a técnica muito agressiva Eu vou cair, sabia Ferrou Pra próxima rodada eu vou ter que colocar a Energy Saver Puto, filha da puta virou a luta É brincadeira, né, mano Tira o meu soco mais fraco aqui Esse 12, esse 10, esse 8 Tira esse Põe Recuperar a energia Isso aqui, ó Só vamos Não tô acertando o soco no cara, mano Não tô acertando esquiva Como assim? Eu sou mais rápido Eu sou mais forte Eu tenho mais habilidade Tô apanhando Não faz sentido isso Vamos colocar um pouco mais equilibrada a minha técnica Olha, a técnica equilibrada é melhor pra mim, hein, amigos É por isso O caminho do urso é muito agressivo Eu tô sem soco muito forte Ah, se eu tivesse colocado equilibrado com mais tempo, hein Tudo bem Perdi a luta do campeonato Mas calma Tem outra luta pra lutar Foda-se Tá, ele falou pra eu descansar antes da luta Foda-se, caguei Vamos aí Acho que eu consigo ganhar do Jared Preciso ganhar, mano Preciso ganhar A real é que eu preciso ganhar Vai, vai Pega ele Vai, mano Pega o cara Pega o cara Boa A gente tá perdendo ainda Não, tamo ganhando Tamo muito bem Tamo com mais energia Mais vida Se o cara me pegar num combo ferrado Eu tô perdido, mano Ai Ai Ah Não dá pra ganhar essa aqui, hein Tô com menos energia que ele O cara esquiva bem pra caramba Acho que deu agora, hein Vai, Patifo, aqui Vai, Patifo, aqui Boa, garoto Ganhamos, velho Uma luta de ultimate Tô falando Esse é o esquema Beleza Ganhamos moedinhas Show A gente vai lá pro café Porque eu quero, mano Esse vídeo aqui A gente foi pra luta, velho Eu tô Bora, vai De busão pra economizar tempo Quero lutar, Tyler Ah, ele tá pedindo mais um dia Sério, Tyler Você não fez gastar dinheiro Vindo até aqui Seu filho da puta Beleza Com o pouco de energia Que eu tenho restante Eu vou trabalhar Pra conseguir encher meu freezer de novo Que esvaziou Deliver some pizza Vamos aí Beleza Descanso Não, não terminei ainda o trabalho Case Deliver pizza Show Eu tenho que me inscrever Pro campeonato de amanhã, mano Daqui dois dias tem luta Beleza Deliver pizza E vamos continuar Jovens Esse é o caminho do lutador, mano Não tá fácil Não tá fácil pra ninguém, amigo Mas vamos que vamos Beleza Sem dinheiro Sem energias E com fome pra cacete A gente passa agora na lojinha do Apu Dá até pra ir de busão Que a gente tá com grana Você parece mais forte que ontem, meu amigo Apu Lota meu Puta, não deu pra botar o freezer Preciso trabalhar mais Ok Pior que eu não vou nem conseguir dormir Mas tem pizza lá em casa Acho que eu vou comer pizza Vamos de busão pra economizar tempo Come as pizzas que tem aqui no freezer Por enquanto só pra dormir E vamos dormir Vamos descansar A média de treino, jovens Eu queria pegar pelo menos sete ali de agilidade Eu acho que ia me ajudar pra caramba, mano Pelo menos pra esquivar um pouco mais e tal Na porrada, né Vamos ver o que a gente consegue Descansamos Vai virar o dia A gente vai perder bastante stamina E muito mais agilidade do que eu deveria perder Mas eu tô bem, mano Vamos aqui, ó Duas pizzas, show E bora pra academia É, galera Tá foda essa vida de lutador, viu A gente tá numa etapa meio estancada do jogo Que nenhum dos treinos tá funcionando muito bem e tal Mas as coisas vão melhorar pra gente Tô sentindo Começar treinando força e stamina aqui Quando virar o dia, aí, beleza Três Deve virar o dia Vou apurar dois de novo de stamina Mas tenta manter aqui pra recuperar E depois eu vou pro treino de agilidade ali Pegar a estatística ali de velocidade no soco Pra bater um pouco mais Esquivar um pouco mais também, velho Como é que tá a nossa posição na liga? Nossa, eu tô em oitavo na liga, mano Minha luta eu vou ganhar com certeza Essa parte boa Eu tô bem forte Eu só, porque se eu tivesse colocado equilibrado Eu teria ganhado, né Tudo bem, vamos lá Agilidade, depois força Treinar bastante, mano Eu tô com a geladeira cheia até o dia da luta É, eu tô com pouco dinheiro só Isso é um problema Mas acho que dá, mano A gente ganhou uma luta underground Mas perdeu a luta do campeonato, né Ah, já pegar seis ali Talvez seis e pouquinho Foco na agilidade, né Foco na agilidade, né, amigos Depois eu vou fazer um pouco de treino de força Aqui, fazer um supino Supino reto Vai, pega o máximo que dá, mano Treina um pouco mais Cacete Sete pontos de habilidade é bom E na força agora, vai CK de treinar, né, mano Vamos treinar o máximo que der aqui nessa bagaça Ó, a luta tá chegando Tá meio cansado Mas dá pra enfrentar Até porque a gente tá numa etapa Meio fácil do campeonato Eu acho que eu consigo encarar sim, mano Só que é isso que eu não queria que tivesse acontecido Vem cá Seteirinha show Beleza Vamos pra luta do campeonato É, a real é que vai ser bem fácil, né Eu tô com um skip attacks Tô de modo de luta equilibrado Eu acho que eu aguento bater no barbudinho aqui, mano Agora vai, hein Tem logo de cara um combão de 22 ali Ele veio, bati, caí no bloqueio dele Bati foda Tô batendo forte, hein, mano Caraca Vai, mano Vai, mano Vai, mano Peguei, peguei, peguei Vamos lá, jovem Bate mais Puta vida O cara no final ali Ele encolgou, mano Eu tô com mais energia que ele Mas o cara esquiva bem pra caramba, mano Ele bate no pulmão Ele me deixa ter em folha Eu gosto de filho da puta Vou cair Se eu não mandar muito bem Eu vou cair Vai, cacete Bate o patifoque Caramba, velho Ele bate muito pouco Às vezes, tio Ah, não dá não, mano Tem que mandar Porra, força total Agora no cara, velho Energia não tá recuperando porra nenhuma Esquiva não tá dando nada também Vai, senta o cacete nesse cara Foda-se, rebenta O cara recuperou toda a energia, mano Olha o cara Energia do cara, mano Olha a minha Ah, que zoado Eu vou apanhar de cair, mano Encaixa Mais de um golpe Ah, eu não tô conseguindo lidar com a liga, brother Na moral Eu com menos ataques Tá indo melhor Cada soco meu Dá muita força Dá muito dano, velho Cara, é mais fraco Do que eu, mano Na moral Aqui tem armor Mas nem por isso Tem mais mira também Oh, meu Deus Não dá pra entender, velho Na moral Não dá pra entender Caixa soco, velho Meu Deus Vai, faltar um Ah, mano Um soco Puta merda Ganhei, velho Não acredito nisso Mano Não é possível, mano Caraca Vamos lá Para as brigas de rua, velho Briga de rua é de boa De ganhar Vamos trabalhar mais Cara, eu quero lutar, velho Me dá a luta aí Pelo amor de Deus É Elegy Regeneration É a mesma coisa Ele tem o mesmo armor Ele tem menos accuracy Então é o seguinte, brother Rebenta na porrada Esse cara Só vai Vamos com tudo Sentei o cacete Nem tô medindo esforços aqui, velho Perdeu um chutinho na minha canela, amigo Segura aí Que vai apanhar o Rhodes agora Não, luta de rua eu ganho, né, mano É porque eu sou lutador de UFC também Lutando luta de rua É apelação, né, mano Lutinha de rua Você pega esses carinha aí Que fica dando tijolada na cabeça dos outros Vendo tá com cara do UFC Eu quero sem chance, né, velho Olha aí Olha aí Tchau Play Boa, garoto 16 pontos Já vai dar para comprar uma skill nova Seguinte Talvez eu precise de um soco melhor Eu posso pegar long timer O que é isso? É o auge da habilidade aqui Tá Qual que é o caminho do urso? O que eu tenho aqui? Eu tenho o soco do box Tem o gancho poderoso O gancho poderoso afeta o pulmão do cara, velho Então já era Eu vou pegar o gancho poderoso aqui, mano Na moral Curtiu horrores esse gancho aqui E aí a gente vai pegando beef hammer, counter cross e tal Até a gente pegar a série de jab Foco na força Até a hora que a gente pegar aqui thunderbolt, brother É esse o caminho O caminho do urso Vai segurando Ursão, rapá Então, beleza A gente ganhou duas lutas Ganhou um pouco de habilidade Eu preciso trabalhar Eu tô sem energia Eu estou com fome Obviamente que então o caminho é o café, né A gente vai de busão pra ganhar tempo Acabei de escrever pro próximo Me inscrevi E vamos aqui pro case trabalhar Eu preciso, lembrando que eu preciso vencer as tartarugas ninjas, né jovem Eu não posso esquecer disso também Vê se eu pego pelo menos um tempo de dinheiro aí, vai Que a gente vai comprar a pizza de hoje Será que eu vou trabalhar o quanto der aqui? Porque os dois vão zerar junto, entendeu? Vai, mais trintinha Mais trintinha Mais trintinha Muito cansado, ok Sem problema Eu tenho comida em casa E agora eu posso ir andando pra casa que tá perto Vamos ver o que eu tenho pra comer aqui Tenho duas pizzas Eu vou comer duas pizzas e vou dormir, velho A gente já tá se preparando pro próximo dia de treinos aí, né E confrontos decisivos Eu tô com seis de agilidade Vai cair agora por causa que vai virar o dia, né Caiu Que era bem o que eu não queria acontecer Mas tudo bem Dá pra descansar mais um pouco não Porque ele tá com fome Então a gente vai comer Vamos mandar dois bifão pra dentro Show Eu tenho dinheiro Mas eu vou treinar Vamos de fusão mesmo Eu treino Eu vou começar pulando um pouco de corda Eu precisava focar no dinheiro aqui um tempo E comprar uma academia em casa, né Mano, ia me ajudar pra caramba Treinar agilidade e força E não ter que pagar e poder comer em casa É o melhor plano, velho Pra esse que eu queria Agora treino que dá aí, né Vamos tentar ganhar um pouco de estamina Pra quando virar o dia eu não perder Corda é um treino bom também Me dá bastante agilidade Vamos ver o que acontece Tô bem treinadinho Tamo show, hein, jovens Tamo show no bagulho Vem aqui e faz Que esquema, rapá Só vamos Pegar esse set de agilidade, hein Aí a força depois dá uma focada ali E pega o 6-6, mano E dane-se a stamina A stamina eu tô só tentando manter em 3 Que eu acho suficiente por enquanto Na altura do campeonato que eu tô Agora com o suco novo também Eu acho que vai dar um pouquinho mais De batalha, né, velho Vamo lá, vamo lá Patifó aqui Tamo quase pegando 7, amigo Quase pegando 7 Quanto tempo pro campeonato? Dois dias Dá tempo de treinar, hein, mano Vamo aí Tenho dinheiro Tenho comida Comida não tenho, não Preciso trabalhar Beleza Dá pra treinar mais aqui? Dá Vamo aí Não para, não Foca na agilidade, rapaz Beleza Cansou Ahn O que me treina a agilidade aqui Seria a corda Minha corda eu já fiz Então a gente vai treinar Saco de porrada E dá tudo Aí dá um pouquinho de força Dá um pouquinho de agilidade Talvez eu bata a série de agilidade, hein, amigos Se rolar Vai ser muito bom, mano Já tá um mês e 20 dias Nessa vida de lutador Deu fome Eu vou pro café Por quê? Porque eu vou comer a pizza De lá e trabalhar Order a pizza Aqui A gente come um pouquinho de pizza E vai entregar pizza Porque é assim que eu faço o dinheiro Com o qual eu compro a minha comida, né, jovem Tá entregando a pizza Lembrando que esse trabalho aqui Ele é ruim Porque eu acabo não treinando, né O trabalho me dá mais dinheiro E eu treino ao mesmo tempo Que eu trabalho Mas agora eu estou muito cansado Para trabalhar A gente vai passar aqui Na lojinha do Apu Comprar um bifão Show E é o seguinte, jovens A gente vai terminando mais esse vídeo E pro próximo vídeo Vai ter um intervalo agora Eu vou jogar E eu vou focar só em trabalho Eu acho que eu não vou me inscrever Na liga Do campeonato E eu vou só Treinar Eu vou só trabalhar Eu vou tentar juntar dinheiro Para a gente conseguir montar A nossa academia E eu fazer isso em vídeo Vai demorar muito E vai ser muito maçante Então vai ter um intervalão agora Onde eu vou só trabalhar E juntar dinheiro aqui no jogo Beleza? Espero que vocês tenham gostado da série Espero que vocês tenham gostado Lembrando que o feedback da série Continuou bom Vai ter mais vídeo dela Beleza? Galera, muito obrigado por ter assistido Beijo do Patífero Um pouco de vocês Espero que vocês na próxima Até lá E valeu!